Vamos multiplicar 40 por 70. Temos 40 vezes o número 70. Podemos escrever 40 vezes o número 70 e adicionar tudo. Mas isso obriga-nos a fazer imensos cálculos. Tem de haver uma maneira mais rápida. A outra maneira é ficarmos pela multiplicação, mas tentando decompor estes números, o 40 e o 70. Vamos decompô-los de modo a obtermos números mais fáceis de multiplicar. Para mim, o mais fácil é multiplicar por 10, porque sei qual é o padrão, adicionar um zero. Então, vou decompor 40. Ao invés de dizer 40, digo 4 vezes 10. 4 vezes 10 e 40 são equivalentes. São a mesma coisa. Por isso, posso substituir o 40 por 4 vezes 10. E em relação ao 70, posso fazer exatamente o mesmo. Posso decompor isto e escrever 7 vezes 10. 7 vezes 10. Então, estas duas expressões, 40 vezes 70 e 4 vezes 10 vezes 7 vezes 10, são iguais. São equivalentes. Por isso, darão o mesmo resultado. Mas, para mim, esta aqui em baixo é mais fácil de resolver, por causa destas multiplicações por 10. Então, vou resolver esta, sabendo que obterei o mesmo resultado que obteria se resolvesse a expressão de cima. O que podemos fazer é reordenar os números de forma diferente para facilitarmos a resolução deste exercício, porque, na multiplicação, a ordem é indiferente. Se tivermos 5 vezes 2, por exemplo, será o mesmo que 2 vezes 5. Em ambos os casos, o resultado é 10. 5 vezes 2, ou 2 vezes 5, dá sempre 10. Portanto, podíamos alterar a ordem dos números sem que isso afeta o resultado. Mais uma vez, vamos alterar um pouco a expressão, mas o que não vamos alterar é o resultado. Então, vou pôr os números com um só algarismo em primeiro lugar. 4 vezes 7. E depois, ponho os números com dois algarismos. Os 10 vezes 10 e o outro vezes 10. Temos os mesmos fatores, os mesmos números em ambas as expressões. Foram apenas reordenados. Agora, vou resolver isto da esquerda para a direita. 4 vezes 7 é 28. Agora, temos 28 vezes 10 e vezes 10 outra vez. O padrão para a multiplicação por 10 diz que, quando multiplicamos um número inteiro, como 28, por 10, acrescentamos um zero no fim. Um zero pelo zero de 10, porque 28 vezes 10 é 28 dezenas. 28 dezenas. Ou 280. Depois de multiplicar 28 por 10, temos de multiplicar outra vez por 10. E, por isso, temos de acrescentar mais um zero. Cada vez que multiplicamos por 10, acrescentamos um zero. Por isso, se multiplicarmos duas vezes por 10, temos de acrescentar dois zeros. Então, 28 vezes 10 vezes 10 é 28 centenas. O que significa que o resultado desta expressão original, 40 vezes 70, também é 28 centenas. Ou 2.800. Vamos resolver outro exercício de multiplicação de dezenas como este. Vamos experimentar. Vamos resolver algo como, por exemplo, 90 vezes, talvez, 30. 90 vezes 30. Então, a primeira coisa a fazer é decompor estes números, de modo a ficar com multiplicações por 10. Como já vos disse, para mim, multiplicar por 10 é mais fácil do que multiplicar números como 90 e 30. Por isso, vou substituir 90 por 9 vezes 10. E vou substituir 30 por 3 vezes 10. As expressões são equivalentes. Simplesmente escrevemos-las de maneira diferente. Agora, vou reordenar estes números para pôr os números com um só algarismo primeiro. Fica 9 vezes 3 e depois ponho os 10. Vezes 10, vezes 10. Porque temos de ter os mesmos números, mesmo que alteremos a ordem. Então, temos o 9, o 3, o primeiro 10 e o segundo 10. Agora, podemos, finalmente, multiplicar. 9 vezes 3 é 27. 27 vezes 10 é 27 dezenas, ou 27, com um zero no fim. E 270 vezes 10 é 270 dezenas, ou 270 com um zero no fim. Então, se voltarmos à questão original, 90 vezes 30 é igual a 27 centenas, ou 2.700. 80 vezes 15, com um zero no fim. 80 vezes 11, com um zero no fim. �